Diga comigo de novo, Deus é bom, toda hora, toda hora, Deus é bom, mas pastor Deus é bom quando ele está matando a gente assim para as coisinhas que a gente gosta, muito bom, é difícil ele entender os propósitos, é difícil, Deus, tem uma música que até canta muito, sempre toca lá em casa, Deus não se explica, Deus se vive, Deus não se explica, Deus se vive, você que está com alguém perto de você, diga assim, escravo sofre, filho desfruta, essa noite eu queria conversar um pouco sobre isso, escravo sofre, filho desfruta, porque que muitas pessoas vivem dentro do evangelho, às vezes são até obreiros da igreja, às vezes são até pastores da igreja, portanto vamos incluir aqui, desde o Caian lá, todo mundo até o Joy aqui, todos nós, estamos às vezes sofrendo, vivemos uma vida em determinadas situações de escravidão. por que que você tem sido roubado do privilégio de ser filho? Já que a palavra fala que os filhos desfrutarão de todas as benesses, das graças, das misericórdias, das compaixões do nosso Criador. Já que quando a gente vem para o evangelho, a gente recebe Jesus no coração e junto com isso vem uma promessa imensa de que nós somos nova criatura, por que a luta do evangelho pesado me faz escravo? Por que a resistência para morrer para esse estilo de vida me faz escravo? A sofridão, o sofrimento, o autoimposto por cada um de nós pela resistência em abandonar os clamores de satisfação que nossa carne faz todo instante, os clamores de realização da carne nos faz escravo. Sabe o desgaste gerado pelo desgaste gerado pelo embalo das ondas da vida dúbia? Um pouco, um pouco no evangelho, um pouco nas mãos do capeta, um pouco no evangelho, um pouco satisfazendo a carne? Esse desgaste me faz escravo? Me faz viver um evangelho sofrido? Me faz viver triste, angustiado? Me faz viver sem esperança? Me empurra cada vez mais para longe e eu evidentemente com minha astúcia, auxiliado pela inspiração dos demônios que me rodeiam, eu fico todo o tempo arrumando uma desculpa de porquê que eu não fiz isso, porquê que eu não fiz aquilo, ou porquê eu fiz, porque eu não aguentei, porque a gente quando atende pessoas, a gente percebe isso, é, pastora, sabe, não deu, não teve jeito, eu cheguei perto, e aí vai com as histórias. A tristeza gerada no interior de um crente, que sabe quais atitudes deveria tomar para se vencer a si próprio, mas perde para si mesmo, ao ceder aos velhos hábitos, aos velhos costumes, aos laços que ainda o prendem na vida do passado, faz com que esse crente se torne um crente que vive um evangelho pesado, escravo. Ao teimar em desfrutar do agora, ao teimar em desfrutar dos prazeres imediatos, dos lucros imediatos, das vantagens imediatas que a carne acena para cada um de nós, a esperança maior da salvação eterna começa a morrer, vai morrendo, vai morrendo, e isso me faz sofrer, porque eu conheço, porque eu tenho o privilégio de saber que Deus tem um projeto para cada um de nós, porque eu tenho o privilégio de saber, escutamos nas pregações, lemos na palavra, de que Deus me sonhou e sonhou você, sonhou cada um de nós, ainda na eternidade, para que fôssemos a imagem e a semelhança dEle, e então pudéssemos desfrutar da esperança maior, que é a salvação eterna. E neste ímpeto de luta para que a esperança da salvação eterna não se desvaneça, nós começamos a sofrer, nós sofremos, nós sofremos porque falam assim, não, esses pastores são loucos, eles querem que eu abandone a minha pornografia, eles querem que eu abandone a minha carne, eles querem que eu abandone a minha cachaçinha, eles querem que eu abandone o meu pecado da corrupção, eles querem que eu abandone a minha mentira, esses caras são loucos. E então essa luta, para me manter, me faz escravo. O peso, a dificuldade de lutar contra o render-se, o entregar-se, gera escravidão. A alegria dos primeiros dias da conversão, que veio evidentemente com aquilo que a gente pega assim como carimbo, fala, sou nova criatura, sou perdoado dos meus pecados, mulher não me enche as paciências, agora já Deus me perdoa, passou, sai de mim. Não era assim? Essa alegria dos primeiros dias, que veio com as primeiras bênçãos recebidas, são substituídas no nosso dia a dia por uma guerra entre a carne e o Espírito, uma guerra entre o mundo do mal e o mundo do bom, do bem, os dois leões que nós temos dentro de nós, o leão do Espírito Santo dizendo, vem filha amada, filho amado, vem filha amada, eu te quero, eu te cuido. Mas o outro leão do meu eu, dizendo, sai daqui, sai daqui, eu quero é viver a vida, afinal de contas, e isso, essa guerra, gera um peso, essa guerra, gera dor, essa guerra, essa guerra, gera volta ao vômito do porco, volta à lama, essa guerra, gera afastamento, ou seja, a resistência a entregar o governo da sua vida para Deus, vai manter você nos conflitos, vai manter você nos esperneios da vida, vai manter você na angústia, vai manter você na infelicidade, vai manter você na ansiedade, essa falta de entregar o governo da sua vida, àquele que te sonhou, àquele que te criou, àquele que te chamou para esse lugar, porque às vezes nós temos a pretensão, hoje meu dia nós falava disso, de achar que foi nós que viemos, mas foi Deus que mudou as circunstâncias na tua vida para que essa noite você estivesse aqui, pode ter certeza disso. Até você que estava meio assim, vai, mas eu não vou lá naquele lugar chato, mas Deus te pegou, olha para quem está do teu lado e diga, Deus te pegou. Essa resistência de entregar o governo da nossa vida, nos faz viver como escravos e abdicar de um direito maior que eu e você temos de ser filhos. portanto, quando você entrega o governo, mas entrega de fato, de direito, quando você passa a escritura e você registra ela no cartório do céu, e você diz, não é mais meu, o meu eu, morreu o meu eu, quem manda em mim é Jesus. Então, nesse momento, definitivamente, você abraça o pai e ele fala, vem filho amado, e você passa a desfrutar das benesses de ser filho. sabe, uma vez, quando eu tinha nove para dez anos, estudava interno em um colégio e meus pais não podiam pagar, e era uma estrada de terra de trezentos e poucos quilômetros, e um pai de um aluno muito rico foi lá buscar os alunos, dois filhos deles estudavam lá, e daí ele falou, se você quer ir junto, você pode ir junto em cima dessa caminhonete aqui. Tinha uma caminhonete chefrolet, dessas novas, naquele tempo era chique. Então, eu fui em cima da carroceria, vomitei tudo que tinha de direito, mas quando eu cheguei em casa, meu pai me deu uma notícia. Durante todo esse tempo, sabe aquela porquinha que a mamãe ganhou? Aquela leitoazinha? Ela já está grande, estava lá no chiqueiro a porca com duzentos quilos. Uma porca enorme assim, marrão, coisa maior assim. E lá estava aquela porca, lá e o pai falou assim, vamos levantar de madrugada. Meu pai sempre foi muito bravo, usava um punhal aqui atrás, assim. E nós vamos matar a porca. Meu pai trabalhava numa serraria, e nessa serraria tem aquelas máquinas de trem parada, que se chama locomóvel. O seu Wilson sabe o que é. Locomóvel, uma máquina que funciona com a pressão da água, faz... E aquela pressão, para poder ter pressão, precisa estar em cento e cinquenta graus a água. precisa estar bem quente. E então, de madrugada, o foguista que chamava, levantava e fazia, e meu pai também levantou e cordou nós tudo, e nós fomos todo mundo para lá, escondidinho, porque ele era muito brabo, na porta, e entraram com a porca, porque a porca era muito amiga da minha mãe. Ela abenicia, e a mãe pegou uma cordinha na perna da porca, e levou lá, e colocou em cima, aquelas portas de galpão antiga, que tinha caído, tinha lavado, estava tudo ali em cima, ali, aquela porca, e três homens pegaram a porca, e deitaram a porca ali. E meu pai, muito papudo, muito metido, pegou a faca, assim, e falou assim, vou erguer a perna, ergueu a perna da coisa. Claro, antes minha mãe tinha pego água fria, tinha lavado, tudo daquelas, aquelas coisas, que a porca passou pelo barro, tinha sido lavada, tinha sido, nossa, a porca estava limpinha ali em cima, assim, só não passava água fria, na parte da orelha, assim, senão o pelo encruava. Mas a parte das patas, ali, tudo, né? Aí meu pai ergueu aquela, aquela, aquela pata, e nós lá atrás da porta, como se fossem naquela janela, assim, ele pegou o punhal e, enfiou no, e a porca fez, e parou. Minha mãe, sempre obediente, pegou a leiteira, correu lá com a leiteira, falou, vamos pegar o sangue para fazer mursilha, mas não saiu o sangue. Aí o seu vitorino, que era lá de vitorino, inclusive, ele era de vitorino, jovem, e o Barbosa era lá de vitorino, falou, essa porca não morreu. E nós ali, olhando os três filhos dele, pequeno, capaz, pode, então minha mãe, não veio o sangue, pegou a mesma leiteira, foi lá naquela água de 100 graus, lá quente, abriram aquela tornilha, pegou a água, tacou na orelha da porca. Quando a água bateu na orelha da porca, é indescritível o que aconteceu. A porca deu um berro, ninguém pegava a porca, ela saiu pela porta, e a porca foi embora. A porca foi embora. Ninguém pegava a porca. E aí, onde é que está a porca? Está no chiqueirão do vizinho. Está lá embaixo, o chiqueirão voltou para a lama. A porca voltou para a sujeira. Meu Deus, agora vai se sujar tudo de novo. A porca voltou para a velha vida dela. E procuraram. Passou. E nós, meu Deus, se alguém falasse qualquer coisa, porque daí meu pai, evidentemente, tinha, né, a exaltação dele tinha ido por água abaixo. Nem tomou chimarrão, nem tomou café, saiu correndo atrás daquela porca, e vai porca, e porca, e porca, e era duas horas da tarde, e não vinha a porca. Onde é que está a porca? Não, está embaixo da ponte do Rio Vitorino. Vai lá embaixo da ponte. Se escondeu a porca, estava escondida. Atrás do diabo lá, porque, de repente, a porca, foram pegar ela lá, passou pela meia das pernas do cara, se derrubou o cara, me contaram depois. Subiu a ponte, e atravessou a ponte, e falaram, a porca vai para São Paulo. Só pode. Até que de tarde, de tarde, levaram uma marreta, uma picape, descobriram que ela estava num mato lá. Tinha arrebentado uma cerca dos vizinhos, já tinha aprontado os cachorros, tinham pego a porca, era uma loucura, ela estava acabada, a porca, de cansada. Eles levaram uma marreta, deram uma marretada na cabeça da porca. Trouxeram a porca naquela picape, torta assim, e nós de longe. E vocês fiquem quietos, mãe, falavam que o pai está brabo. E aí nós fomos lá, e eles, enfim, encarnaram a tal da porca. Por que que eu contei essa história para você? Porque a vida do cristão é exatamente assim. Outro dia nós estávamos aí no jejum, e a Camila estava falando sobre isso, e a Raquel falou para mim, lembra a história da porca da tua mãe? É bem isso aí que acontece com o cristão. Ele recebe a facada quando ele recebe Jesus. Ou então, quando ele vai lá no mar e se batiza, que no nosso caso batizamos no mar. A pessoa fala, Deus, a partir de hoje, eu sou teu. Deus, a partir de hoje, eu sou crente. A partir, meu Deus, família linda que eu tenho, enrequete, etc, mas na segunda-feira começam os problemas. Ele recebe uma chaleira de água quente na orelha. Ele pula, Deus o livre. Aí vem o discipulador dele e fala para ele, escute, vida velha morreu. Arranca do telefone essas coisas, muda tudo. Se você não tiver frutos, se você não mostrar frutos de mudança, e aí ele vai lá para o chiqueiro do vizinho. Ele volta para lá. Ele volta a se lamear, ele volta a comer o vômito que ele mesmo vomitou. É assim que funciona. E aí fica triste, cada vez mais cansada. A porca estava cada vez mais cansada. Daí ela foi para baixo da ponte, lá no meio do demônio. Foi para o ato. Eu acho que ela foi para a balada. Daí? É, a porca foi para a balada. Aí chegou lá. Quando descobriram que ela estava na balada, o pastor descobriu que eu estou aqui. O pastor descobriu que eu estou transando fora do casamento. O pastor descobriu que eu estou falsificando uns esqueminhas para ganhar um dinheiro. A porca se mandou por cima da ponte. Até que levou uma marretada na cabeça porque é assim que Deus faz com a gente. Deus fez assim com sanção. Ele cumpriu o propósito dele, ele vai cumprir o propósito dele na tua vida. Queira você ou não queira. Amém? Diga para a pessoa que está ao teu lado. Deus vai cumprir o propósito dele para a tua vida. Queira você ou não. Queira você ou não. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Mateus 16, 24 É bem assim que funciona. Até que um dia Deus dá uma marretada na cabeça da gente e fala assim para o pastor Admir você vai ser pastor e vai ter uma igreja. Eu não. É, mas é bem assim. E você vai parar de berrar porque eu vou enfiar o punhal bem no coração. Aí não tem. Aí é só morrer. Mas depois que você passa desse processo presta atenção você deixa de ser escravo e passa a ser filho. Viu? Você deixa de ser escravo e você tem que abandonar a escravidão. E a forma de abandonar a escravidão é morrer hoje. É morrer já. É parar de esperneio. A porca ficava esperneando correndo andando azar dela quanto mais ela cansou e assim é na vida com a gente. A gente é crente. A gente já foi batizado. A gente já está cansado. Já leu a palavra. Já sabe as coisas de Deus. Já veio em 500 cultos e não se deixa mudar em nenhum. Nem sabe amanhã cedo a palavra que o pastor deu. E ainda está reclamando. Credo. Que saco. Tem que ir no culto. A religião, né? A religião me manda ir no culto. Mas eu fui no culto, pastor, domingo. Religião chata. Religião desgraçada, né? Religião é uma coisa que vai massacrando. Quem vive religião é escravo. Diga comigo. Quem vive religião é escravo. Filho quer ser como Jesus. Vive o prazer. Desfruta o prazer. O prazer de ter intimidade com o Pai. O prazer de ver Deus dia a dia construindo sua família, reconstruindo. O prazer de ver dia a dia Deus curando as feridas. O prazer de ver dia a dia Deus unindo o homem e a mulher como se fosse papel assim, ó. Que não desgruda mais depois de colado. E é por isso que nós temos tantos divórcios dentro do cristianismo. Por quê? Porque nós continuamos que nem a porca esperneando, correndo pra lá e pra cá e não nos entregamos. Nos interessa ir pra frente do Facebook e fazer uma foto inclusive bem produzida pelo... Como é que chama o programa que produz lá? O Photoshop. Eu ia dizer Polishop. Mas é o Photoshop. Então eu vou lá no Photoshop tira assim mostrando ela mostrando os seios assim ele com calçãozinho então na praia não sei o quê. e dizendo assim eu estou vivo para Satanás vem demônio pode me pegar não há problema nenhum pode me pegar olha aqui olha aqui ó para toda a humanidade olhar no Facebook no Whats como é que é? no Instagram não tem problema pense a minha felicidade ontem à noite quando eu Deus me falou em outubro que era pra fazer uma correção de rumo com os obreiros da igreja para que os obreiros entendessem o que é ser obreiro de uma igreja e eu tenho certeza que nessa semana e nas duas reuniões eles entenderam pensa a alegria que o pastor sentiu ao ver ontem noite que apenas algumas pessoas não entenderam e não vieram a grande maioria veio veio e ergueram as mãos e disseram eis-me aqui usa-me Senhor usa-me nesse lugar eu quero ser transformado para transformar eu quero ser renovado para renovar eu quero ser cheio para derramar da tua glória então essa essa é a premissa Mateus 16,24 fala assim então Jesus disse aos seus discípulos se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo tome a sua cruz fala até baixinho tome a sua cruz e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida a perderá mas quem quer quem perder a sua vida por minha causa a encontrará essa é a guerra que nós nos permitimos como carnais é isso como carnais essa é a guerra então no primeiro tempo Jesus veja há um contraditório eu quero ler dois textos seguidos para você entender há um contraditório no primeiro tempo da sua conversão Jesus fala para você tome a cruz carregue mude tem que quebrar termine com os teus hábitos transforme sua vida coloque tudo gere frutos mostre para as pessoas que é diferente eu lembro quando o pastor chegou para mim e falou eu falei pastor nunca mais minha família vai confiar em mim porque agora eles descobriram tudo lá vinte e poucos anos atrás ele falou não mude você mude você e você vai ver toda a tua família contigo mude você as pessoas vão querer ser que nem você mas você precisa mudar precisa vencer você então essa era a primeira fase peguei a minha cruz e falei vamos embora vamos embora e não foi fácil hoje estava contando para o Edinho no almoço um dia eu saí de casa correndo assim com o carro brabo tinha brigado com a Raquel estava pé na vida eu falei que coisa séria andei uns 4, 5 quilômetros liguei para o Gustavo que morava em Cascavel falei para o Gustavo não dá mais essa tua mãe já fazia uns dois anos que eu entre aspas era crente não dá mais e ele falou então você não entendeu nada na vida viu pai e eu voltei quietinho para casa voltei lá e falei amorzinho e você me perdoa crente tem que saber pedir perdão graças a Deus tem essa irmãos mas a morte foi acontecendo a morte foi acontecendo e nesse texto de repente eu passei para o passo definitivo que nos transforma em filhos que desfrutam e Jesus fala isso em Mateus 11, 28 Mateus 11, 28 venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve eu proponho a você que você me honre e eu vou honrar você eu proponho a você que não me despreze para não me desprezar levante sua mão e diga eis-me aqui Deus eis-me aqui porque eu quero dar frutos aplauda o Senhor então eu queria estudar essa semana um pouco sobre isso e eu descobri dois termos eu descobri um termo chamado cristão bios e cristão zoe outro dia tem um ministério que nós gostamos muito de escutar aquela música que você canta tão lindo do ministério zoe e eu não sabia o que era zoe e daí eu fui pesquisar então cristão bio a natureza carnal e temporal está presente na vida dele e essa noite eu quero com você participe do seu próprio velório eu quero convidar você a matar o teu cristão bio dentro de você porque trata-se da vida biológica que nós recebemos de Deus e que está sempre tendendo a decadência olha só sempre tendendo irmãos você já observou uma pessoa que vai a primeira vez ninguém ninguém é pecado vai lá na cadeia e pergunte pro cara escute a primeira coisa que você fez foi levantar de manhã fazer um plano e se transformar num criminoso não ele começou a projetar no pequeno pecadinho e mais pra frente foi maior ele aprendeu a roubar a caixa de fósforo da vizinha depois ele aprendeu a roubar o litro de leite no supermercado e sair correndo depois ele aprendeu e foi aprendendo e aprendendo e de repente ele se transformou no GG do Mangue lá que foi morto lá no Ceará mostraram a fotografia o cara tinha alguns carros importados na frente de que vale a vida dele agora foi encontrado cheio de bala no meio de um mato podre o que adiantou mas é assim que funciona a tendência da vida bios é decadência diga comigo a vida na carne tem tendências a decair sempre ou seja é uma sequência constante de cair é uma sequência constante de descer você está vivendo na carne e você vai descer cada vez mais agora a coisa não para aí vamos mais pra frente ela é finita a vida na carne termina a vida na carne luta pela sobrevivência imprimindo em nós o caráter egoísta você viu o Pedro dançando aqui na frente ele passou o dia inteiro lá em casa pelo menos até no meio da tarde pensa em um egoísta criança já nasce assim tem que dizer chega porque nós seres humanos somos feitos na carne finitos tem um fim a luta pela sobrevivência imprime em nós um caráter egoísta um caráter orgulhoso um caráter ambicioso insaciável por coisas insaciável por coisas entre aspas até coloquei aqui ou seja o crente o crente bios o cristão bios cuja natureza carnal e temporal domina ele ele busca primeiro o seu prazer na carne o seu prazer pessoal desconsidera o plano de Deus não tem a esperança eterna e muito menos está preocupado com a razão do seu existir é o agora o agora que eu digo é nos próximos dez anos eu mato se for preciso piso até na cabeça da minha mãe e fico rico se eu pudesse eu faria isso em contrapartida Deus colocou dentro de você um espírito você é corpo alma e espírito alma é tua emoção mas o teu espírito Deus colocou quando você recebe Jesus ele é vivificado e então você se transforma num cristão e aí chega a luta que eu estou falando da guerra você precisa se transformar num cristão zoe que é aquele que tem a natureza espiritual e eterna dominando sua vida então a natureza espiritual eterna que domina sua vida que os teólogos chamam de zoe que é essa natureza espiritual eterna trata-se da vida espiritual que se encontrava em Deus e que está sempre focada nele no Criador ou seja você vive uma vida tranquila sabe que cada coisa que está acontecendo ao seu redor contribui para o teu bem porque você ama ele talvez você não entende mas você sabe por fé que aquilo ali vai dar lá na frente uma coisa boa para você a vida zoe espiritual ela é eterna ela não é finita ela é eterna você está pegando o teu espírito e fala peraí meu espírito alma minha quieta aí carne minha quieta aí porque o meu espírito é eterno e traz consigo o principal elemento de razão de viver que é a esperança da salvação eterna o cristão zoe busque sempre descobrir o desejo de Deus ele quer realizar os propósitos de Deus quando nós permitimos que o zoe aflore em nossas vidas então nós damos o sim para Deus operar as transformações que precisamos em nosso caráter e em nossa vida quando você diz sim Jesus sim eu sei que eu estou sofrendo mas eu acho que isso vai ter um fim eu quero ser filho fala comigo papai quando você consegue abraçar o amor de Deus quando você consegue entender o amor sobrenatural como você definiu hoje meu dia que você falou o nome do amor lá Gustavo como você falou o nome do amor hoje meu dia você falou Deus tem um amor furioso é um amor furioso porque ele ele disse bem ao Gustavo ele falou assim se precisar para catar a gente e segurar a gente longe das portas do inferno Deus mata a gente até isso ele faz ele gera em situações circunstâncias porque ele não vai atuar dentro de você porque ele respeita o teu livre-arbítrio se você decidir ir para a balada se você decidir ele vai aceitar não há problema nenhum porque ele te ama só que ele fala são tuas escolhas são sementes que você está plantando vai colher daqui a pouco quanto mais nós morremos para as vontades da nossa carne quanto mais nós permitimos que o Espírito Santo opere em nós preste atenção quanto mais nós nos rendemos ao Senhor quanto mais intimidade com Jesus quanto mais oração quanto mais jejum quanto mais devocional mais o zoe espiritual será dominador em nossas vidas e claro mais parecidos semelhantes com Jesus nós seremos e seremos filhos de Deus ou seja vamos fechar esse raciocínio para que você consiga me entender quanto mais bios quanto mais atendermos os clamores da nossa carne quanto mais a gente buscar desculpas e lutarmos nessa guerra entre carne e espírito quanto mais nós quisermos nos manter vivos quanto mais governo da nossa carne nós quiser manter em nossa mão quanto mais prazeres do agora quanto mais nós obedecemos o nosso eu mais escravo nós vamos ser mais lutas vamos enfrentar mais sofredores mais pesado será o cumprir a palavra de Deus em nossas vidas cada vez mais pesado em contrapartida preste atenção o inverso é real e verdadeiro quanto mais zoe quanto mais semelhante a Jesus eu e você for quanto mais nós queremos conhecer Jesus por isso nós cantávamos isso tem impressão que algumas pessoas falavam mas que chato não muda nem isso eu quero conhecer Jesus é isso mesmo quanto mais você conhece Jesus quanto mais você conhece alguém que você ama mais parecido com ele você se torna então quanto mais nós nos rendemos a ele quanto mais nós adoramos a Deus quanto mais nós obedecemos a ele mais filhos nós somos mais tendemos a ser filhos menos guerra mais conforto menos guerra mais paz mais desfrutaremos da verdadeira conversão mais leve será o nosso fardo mais suave será a nossa caminhada portanto eu sou um ser bios carnal lutando para morrer para esta vida para que o joio espiritual administre e dê destino aos meus dias eternos aos meus dias eternos quando eu fui escrever isso eu fiquei pensando o que que eu vou escrever eu estou falando para você que tem um espírito aí dentro e que tem uma mente que pode armazenar isso no espírito que você precisa preservar os seus dias eternos esses 80 anos esses 100 anos talvez você não consiga viver quanto eu 120 anos mas olha a Deus entendeu 120 anos é deu risada é você não consegue Caio eu vou viver 120 anos pode ter certeza então quanto mais você quiser desfrutar agora menos possibilidade de você manter paz menos possibilidade de você acabar com essa guerra com essa angústia com essa ansiedade uma pessoa que tenha passado do Bios para o Zoi é o convertido verdadeiro passou por uma mudança tão grande quanto uma estátua que deixou de ser pedra esculpida para se tornar um ser humano real imagine você era uma estátua de pedra vivendo na carne engessado no seu egoísmo no seu orgulho na sua soberba na falta de entendimento aí Deus toca a tua vida e você começa a se render e você fala pegue meu governo então me leve faça a tua vontade e ele começa a esculpir você e de repente ele dá um sopro de vida e fala agora você é filho então o que é verdadeira conversão diga comigo assim pastor não mais alto diga pastor o que é verdadeira conversão deixa eu falar para você é abandonar os clamores da sua carne sendo escravo é deixar de ser escravo é se tornar filho desfrutando da graça e da glória ou seja na verdadeira conversão preste atenção deixa eu até tomar uma água não há sofrimento há entendimento na verdadeira conversão não há estresse há desfrute na verdadeira conversão na verdadeira conversão não pode haver angústia às vezes eu me sinto como uma porca assim que estou indo lá por a mão por o pé lá começo a me sentir ansioso eu volto lá para o meu cantinho fecho a porta do escritório põe uma musiquinha lá e falam eu quero conhecer Jesus ou então eu ponho aquela da lapidação aquela é fera não há ansiedade não há dúvidas não há murmuração não há reclamação não há limites para entrega preste atenção na verdadeira conversão não há limites para entrega esse é o nosso problema ó Jesus eu vou contigo até aqui mas naquela área da minha vida eu tenho uma reserva de domínio você já fez um financiamento no banco e o banco fala assim olha nós vamos te dar o dinheiro mas você tem que fazer a reserva de domínio do teu apartamento para nós você vai penhorar para nós nós fazemos isso com Deus fala Deus eu vou te dar a minha vida você pode ser o gestor da minha vida só que eu tenho uma reserva de domínio que é a minha parte sexual aqui que eu não me venço eu tenho que dar uma saidinha tem a minha parte eu tenho tem a minha parte do dinheiro ali que eu preciso fazer uma falcatrua eu preciso enganar o meu patrão eu preciso enganar minha patroa eu preciso mentir um pouquinho para mim poder essa é a reserva de domínio que nós queremos fazer não há limites para entrega na conversão não há limites para rendição por isso eu falei para você eu convido você essa noite a gerar no seu coração uma entrega que você nunca fez uma entrega profunda sabe a facada que a porca levou é quando você foi no batismo você saiu animado saiu correndo lá veio mas foi só uma machucadura não te matou e é por isso que você sofre a hora que você morrer para essa vida para esses costumes para esses hábitos a hora que você conseguir colocar a escala de valores correta dizer Deus tu é mais importante que o meu negócio não é por causa de meia hora por dia que eu vou deixar de fazer a tua obra não é por causa de meia hora por dia que eu vou deixar de trabalhar no teu reino a hora que você entender isso ele vai dizer assim como eu li ali na oferta como eu disse na oferta que está lá em 2 Samuel 2.30 eu honrarei aqueles que me honram eu desprezarei aqueles que me desprezam aí a pessoa não entende trabalha feito louco meu Deus o Admir era assim eu sei eu conheci ele ele era assim o Admir Bills era assim trabalha feito louco aí um dia levou uma pancada no carro perdi a 15 mil pronto você foi não há limites para a rendição não há limites para a adoração verdadeira sabe a pessoa a pessoa que é zoe que entende a vida eterna que sabe que tem uma esperança maior que olha para o criador e coloca ele acima de tudo ela não tem limite em levantar a mão ela não tem limite em se render ela não tem limite em engolir sapo ela não tem limite em dizer não eu vou cumprir a palavra até que Deus decida me abençoar porque eu quero que ele decida e este é o lugar que os filhos desfrutam se existe espaço no seu coração na sua vida no seu dia a dia para qualquer desses aspectos que eu li aí ansiedade angústia murmuração reclamação entrega rendição é preguiça conformismo acomodação mornidão sabe não morbidão mornidão morno pernas duas canoas se você tem lugar para isso então haverá guerra no seu interior que quer transformar você em escravo roubando a sua condição de filho diga comigo filho desfruta a morte para esse tipo de vida carnal só ocorre pela tomada de posse da nova vida como é que eu faço então pastor C.S. Lewis ensina que você precisa simular que tem um momento na vida que você vai atender uma pessoa que você não gosta muito dela por exemplo você não gosta muito daquela pessoa mas por uma obrigação social por uma obrigação familiar por uma situação financeira você decide que você vai tratar bem aquela pessoa e quando as pessoas olham para você você fala meu Deus como ele está tratando bem aquela pessoa e você passa a achar isso normal e você até faz uma empatia com a pessoa é assim que funciona com Deus você precisa começar a exercitar esse processo da entrega você faz propósito você entrega não eu vou jejuar essa semana eu vou matar essa coisa na minha carne porque eu vou preparar meu odre eu vou moer minha carne eu vou fazer cheirar fumaça mas eu vou resolver esse problema eu vou matar isso aí essa noite Jesus está dizendo me entregue tudo Jesus está dizendo assim eu não quero um pouco do seu tempo eu não quero um pouco do seu dinheiro muito menos eu não quero um pouco do seu trabalho eu não quero Jesus está dizendo eu quero você Jesus está dizendo essa noite para cada um de nós nesse lugar eu não quero o seu tempo eu não quero o seu trabalho os obreiros entenderam bem isso essa semana que não adianta querer ser obreiro não adianta querer ser crente sem ter intimidade com o Criador Jesus está dizendo eu quero você eu não vim para atormentar o seu eu natural eu não vim para atormentar você para permitir essa guerra que está dentro de você eu vim para matá-lo é isso que Jesus falou eu vim para matar você para a vida bios eu vim para matar você para essa vida da carne eu vim para que você desfrute o prazer e me entregue o jugo porque meu fardo é leve e suave portanto escute bem aqui olha para mim meias medidas são inúteis diga comigo meias medidas são inúteis ser meio crente não resolve ser meio crente meia boca não resolve ou você é ou você não é não seja tolo de imaginar que você sendo meio crente você vai para a salvação eterna vá desfrutar junto com o diabo a vida agora seja crente é sim seja crente abrace Jesus no seu coração invista no teu relacionamento com ele como quem você é dependente total ame ele com todas as tuas forças com tudo que você imagina ore a ele adore ele sirva a ele e você vai ver se ele não tira todos esses problemas da sua vida aplauda o senhor Jesus por isso sabe o pastor Gustavo ensinou a semana passada aqui sobre poda três tipos de poda sabe Jesus vai podar você depois que você morreu até então ele quer primeiro matar a árvore aí ele quer que brote primeiro ele quer matar você para aquela vida quer matar a árvore aí depois que matou a árvore e ele ministrou bem porque eu tenho a impressão que muitos daqui já entenderam isso aí vem os bruto novo aí vem as três podas que o pastor Gustavo ensinou então ele vai podar você mas você não pode ser desgarrado da videira verdadeira é na videira verdadeira que vem a seiva é de lá que flui o amor é de lá que flui o entendimento é de lá que a palavra fala flui a sabedoria para viver nessa terra é de lá que flui a instrução para você ganhar muito dinheiro é de lá que flui a instrução porque Deus deu a Satanás o poder de fazer até materialização até materializar e tem muita gente dentro da igreja que está servindo a demônios ganhando dinheiro pensando que está servindo a Deus é duro isso mas é verdade então Deus não quer só podar um ramo aqui, ali e tal isso ele vai fazer depois de derrubar a árvore toda e rebrotar aí ele vai ter que realinhar a nossa vida então ele vai fazer isso mas primeiro ele quer derrubar a árvore ele quer acabar na tua vida com tudo que é folha que te recordem o sabor do pecado ele quer te levar a uma intimidade tão profunda com ele que quando você levanta a mão e fala ah papai quem está em roda de você sente a presença dele venha passando essa noite o meu convite é para que você medite sobre isso de nada vai valer toda essa retórica todo esse sermão toda a história da porca não vai valer nada se você não tomar uma decisão se você não se deixar tocar pelo Espírito Santo se você não permitir dizer para ele eu quero é mesmo essa vida submissa a ti toma a gerência da minha empresa Ademir toma a gerência da minha empresa Camila toma a minha empresa Ricardinho né toma aí ou seja cada um de nós tem um nome não tem um nome? toma a gestão toma a gestão da minha vida em tuas mãos Senhor o Espírito Santo está presente nesse lugar e ele quer ter um tete a tete com você agora temos ainda alguns minutinhos e eu quero que você fique de pé por favor Jesus está proposteando esta noite ele está fazendo uma proposta ele quer um negócio com você você entrega todo o seu eu natural e ele em troca te dará um novo eu ele te dará uma pessoa que gera frutos ele te dará uma pessoa que é um farol que vai abençoar com a luz assim as pessoas ele vai fazer de você um abrigo no deserto ele vai colocar você no deserto você vai abrigar as pessoas não vem aqui eu sei eu também era assim eu sofri assim eu lutei assim mas um dia eu decidi dizer Jesus toma as rédeas dessa minha vida nas tuas mãos toma o destino do meu viver pega-me em tuas mãos faz de mim vaso novo a coisa mais temível impossível que você fazer sem a glória dele é impossível se você não entender que é a glória dele que te dá habilidade que te dá poder é a presença dele na tua vida é a glória dele que gera transformação é a glória dele que gera poder é a glória dele que vai transformar você então você perde a glória dele você perde o cheiro da fumaça dele você perde dele e ele vem ele vem e transforma ele vem e transforma e essa transformação irmãos ela é imperceptível ela não é como a gente pega por exemplo coloca gelo na jarra coloca um quissuc sei lá como chama um quiet e daí coloca água fica tudo vermelho para as crianças lá de morango não você não enxerga essa transformação ela é do amor ela é imperceptível é o amor sobrenatural é o amor que toma conta que te enche que te transforma e que te leva dia após dia cada vez mais perto dos braços dele e essa decisão depende de você você pode dizer para ele não, eu não quero entregar tudo eu quero entregar só um pouco não, ele não quer ele quer você ele está fazendo uma proposta para você essa noite ele quer você nós vamos adorar Deus e você vai poder nessa adoração faça dessa dessa canção uma oração para a tua vida faça uma canção dessa canção uma súplica para a tua vida quem sabe essa noite agora mesmo agora porque é sobrenatural isso o Espírito Santo o Espírito Santo está dizendo para mim eu vou explicar para muitas pessoas porque elas estão sofrendo mesmo dentro do Evangelho é agora é agora que ela vai explicar porque ele vai explicar porque alguns se afastaram e estão voltando hoje porque alguns estão vindo hoje ele vai explicar para você eu quis tomar tua glória você quis ficar com a glória dele né mas agora é hora de entregar a glória para ele a glória da tua vida é para ele não é para nós não é para a igreja não é para a religião não é para o teu bolso não é para a tua carne não é para o teu umbigo a glória é dele Senhor Restaura Restaura Senhor Restaura Jesus Restaura Tua luz em nós o simples brilho o simples brilho de ti e amar Restaura em nós Tua glória que o céu que o céu retorne o seu lugar aqui na nuvem de glória estou igreja é de esperança é de esperança é de esperança igreja agora já tem tua face quero ver tua face Estou disposto a morrer Pra tua glória em mim e eu morrer Disposto a morrer Amado assim Quero ver tua paz Estou disposto a morrer Pra tua glória em mim e eu morrer Vocês serão conhecidos por seus frutos Pode alguém colher uvas de um espinheiro Ou figos de ervas daninhas Se eu quero produzir frutos que manifestem A minha morte para esta vida E testemunhem que sou filho A mudança precisa ser radical e profunda Radical e profunda A tua glória Senhor Restaura Senhor Restaura a tua honra Eu quero te honrar pra ser honrado Eu quero te servir pra ser servido Eu quero ser filho O simples brilho de ti Restaura em nós Tua glória Tua glória Quero ver tua paz Estou disposto a morrer Pra Tua glória em mim crescer Tua face Quero ver Tua face Estou disposto a morrer Pra Tua glória em mim crescer Tua face Quero ver Tua face Estou disposto a morrer Pra Tua glória em mim crescer A Tua vontade Precisa morrer A Tua vontade tem que ser substituída pelas ordens Dadas na Palavra de Deus a você A vontade de Deus São feitas em sua vida Quando a Tua vontade for destruída Por isso deixe a glória de Deus Ser restaurada essa noite em sua vida Não saia desse lugar Sem fazer com convicção a proposta Sem ouvir a proposta de Deus E responder pra Ele Deus está propondo pra você Me entregue tudo Me entregue você Diga pra Ele Eu me entrego pra Ti Eu coloco a Tua glória Acima de tudo na minha vida Eu entendo que eu existo Para que a Tua glória se estabeleça No meu lar Eu existo Para que a Tua glória se estabeleça Nos meus negócios Eu existo Para que a Tua glória se estabeleça No meu interior E acabe essa guerra Deixe a vontade de Deus Sobrepujar a Tua Que o céu retome o Seu lugar O céu retome o Seu lugar E a Tua glória se estabeleça E a Tua glória se estabeleça Em Sua mão Estou disposto Sim, eu quero morrer Toma minha vida em Duas mãos Toma, Jesus Toma, sim Isso, Jesus Toca as pessoas, Jesus Toca as vidas, Jesus Toca, Espírito Santo Eu Teu sobrinar O Espírito Santo Quero ver Tua face Quero ver Tua face Quero ver Tua glória em mim crescer O Espírito Santo Quero ver Tua face Estou disposto a morrer Quero Tua glória em mim crescer Sabe, Espírito Santo Doce Espírito Santo Nós reconhecemos nossa fraqueza Nós reconhecemos que de tempo em tempo Nós perdemos para nós mesmos Nós reconhecemos que de tempo em tempo Nós queremos voltar A ceder a nossa carne Nós reconhecemos que nós esquecemos Que Tu és mais importante que tudo na nossa vida Nós reconhecemos que de vez em quando Nós queremos Colocar o Senhor de lado Mas nessa noite Nessa noite Espírito Santo Nós queremos que o Senhor tome nossas vidas por completo Tome nossa vida em Tuas mãos Opere em nós aquilo que o Senhor quer operar Nós vamos Nós vamos sempre pedir para Ti por misericórdia Porque nós somos fracos Recebe nossa humildade Recebe Pai Olha para nós Deus Temos tantas limitações Somos assediados por tantas tentações Somos vilipendiados por Satanás e seus demônios Somos vítimas de nós mesmos Por isso tira-nos de nós Arranca a gente de nós E coloca Pai o Teu querer Governa a nossa vida Governa a nossa vida Ah Se nós pudéssemos entregar nesse momento a Ti o nosso livre-arbítrio Deixar que o Senhor decidisse tudo por nós Mas o Senhor assim nos fez para que nós decidíssemos Então nós decidimos essa noite Nos afastar ainda mais dessa vida mundana E nos colocar diante de Ti E com a certeza de que o Senhor vai retribuir essa honra Como a Tua Palavra promete Que a Tua Glória possa se estabelecer Completamente em cada vida que está nesse salão Em cada criança que está lá embaixo Que a Tua Glória possa gerar cura nesse momento Que a Tua Glória possa gerar transformação Que a Tua Glória possa gerar entendimento nas vidas Que aqueles que estão voltando Pai, depois de tanto tempo longe de Ti Possam nesse momento sentir um calor interno O Espírito Santo está dizendo para mim Que vai queimar no coração de muitos aqui Você vai sentir arder a presença dEle Ele vai sentir a presença dEle Nós vamos mais uma vez cantar essa canção E você declara isso a Ele Toma-me em Tuas mãos Faça a Tua oração Faça a Tua oração Que o Céu retoma o seu lugar aqui dentro de mim Dentro da minha mente Dentro do meu coração Enche a casa Essa casa que me desce a cheia, papai Essa casa Que o Céu retoma o seu lugar aqui dentro de mim Tua face Quero ver Tua face Estou disposto a morrer Pra Tua glória em mim crescer Tua face Quero ver Tua face Estou disposto a morrer Tua paz Quero ver Tua paz Quero ver Tua paz Quero ver Tua paz Querido Jesus Fale com cada um nesse lugar Remova as barreiras Tire os impedimentos Arranca o nosso orgulho Destrói aquilo que não te agrada No nosso interior Você tem coragem de dizer pra Ele Arranca de mim aquilo que não te agrada Eu só quero que o Senhor deixe dentro de mim Aquilo que te agrada E Ele vai fazer isso de uma forma imperceptível Porque o amor dEle é muito grande Diga pra Ele Eu aceito a Tua proposta Eu quero que o Senhor Tome conta da minha vida Da minha casa Das minhas finanças Tome conta da minha saúde Tome conta dos meus dias Das minhas horas Dos meus minutos Dos meus segundos Tome conta das minhas escolhas Tome conta das minhas decisões Vem ser Pai Atualidade máxima Eu te coloco acima de tudo Declaro a Ti o meu amor Eu me entrego a Ti Eu me entrego ao Teu querer Eu me entrego a Ti 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 Sim, eu me rendo a Ti Eu me entrego ao Teu querer Sim, eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti, Espírito Santo Eu me rendo a Ti Me rendo a Ti Me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Eu me rendo ao Teu querer Tu é Senhor Eu quero ver Tua face Estou disposto a morrer Pra Tua glória em mim crescer Tua face Quero ver Tua face Estou disposto a morrer Pra Tua glória Pra Tua glória em mim crescer Tua face Quero ver Tua face Estou disposto a morrer Com a Tua glória em mim crescer Sim, Deus Nós dizemos sim para Ti, Jesus Que essa paz que tomou conta Desse local Pela Tua presença Pelo Teu amor Posso ir conosco Para nossas casas Para os nossos negócios Para os nossos relacionamentos Ensina-nos Pai A viver isso Que o Senhor está nos ensinando Ensina-nos Pai Nos capacita Ser propício a cada um de nós É só um Deus É só um Deus extraordinário É só um Deus extraordinário Como o Senhor Para poder entender o coração De cada um de nós Para poder nos amar Como somos E para tomarmos Para nos tomar Nas Tuas mãos E nos conduzir A verdadeira paz Aquela que transcende O entendimento humano Aquela que não permite Mais essa guerra Do inconformismo interno Aquela que nos faz Ter prazer E não desfrutar O agora E pensar na eternidade O Senhor é que nos convence Do pecado Da justiça E do juízo Sim, Espírito Santo Vem Vem convencer Cada um de nós Nesse local Doce Santo Espírito Doce Santo Espírito Que a Tua Glória Possa inundar Esse lugar Inunda Senhor Sinta a presença Dele Coloca a mão No teu coração Feche seus olhos Coloca a mão No teu coração E quando você Se referir A casa Nessa canção Lembre-se Dentro de você Há uma morada E nessa morada Ele quer estar Ele quer estar Aí dentro de você O Deus Criador dos céus E da terra Quer morar Aí dentro de você Quer morar Dentro de você Sim, Espírito Santo Sim, Espírito Santo Sim, Espírito Santo Retome Retome O seu lugar O seu lugar Aqui dentro De mim O céu Retome Que a nuvem Que a nuvem de glória Enche a casa Essa casa aqui Papai Vem morar aqui Fica aqui Fica comigo Espírito Santo Tua face Quero ver tua face Estou disposto a morrer Para tua glória Para tua glória E me crescer Tua face Quero ver tua face Estou disposto a morrer Para tua glória Para tua glória E me crescer Aleluia Aleluia Coloque suas duas mãos Para frente Que o Deus da esperança Os encha de toda alegria e paz Por sua confiança nele Para que vocês transbordem De esperança Pelo poder Do Espírito Santo Que a graça Do Senhor Jesus Cristo Que o amor de Deus E a comunhão Do Espírito Santo Sejam com todos vocês Quero acender a luz Quero que você levante Sua mão e diga comigo Eu sou Tudo que a Bíblia Diz que eu sou Agora diga mais forte Eu tenho Tudo que a Bíblia Diz que eu tenho E agora sim Com fé Diga Eu posso Tudo que a Bíblia Diz que eu posso Que Deus abençoe você Volte sempre E traga mais gente Porque se Deus é por nós Agindo Deus Deus é bom Toda hora Vamos em paz Deus acompanha Deus abençoe você Deus abençoe você Legenda por Sônia Ruberti